E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Gonzaga No vídeo de hoje eu tô trazendo uma partida que eu joguei de Nurse da minha live e tal Eu tava usando essa build aqui, que é a minha build favorita no momento Sem saída, toda vez que eu coloco sobre a gente pela primeira vez no gancho eu ganho uma stack E a cada stack vai bloquear os dois portões de saída por 12 segundos a mais Quando o sobre a gente interagir com ele, quando ele encostar no portão E eu ainda vou receber uma notificação quando ele encostar Shadow Barber porque é muito bom na Nurse, Corrupt pra não levar Gen Rush e Pop pra controlar o gerador Tava usando o Double Hit Charge pros Blinks re-carregar mais rápido E é isso, vamos lá pra partida Bora Ah não, olha o mapa que vem, cara Cara, é muito azar, velho Viu, tá então judgement? Ah, olha quem olha o mapa Que fato da minha alma Que fato da sua trainela Que fato da sua train Que fato da sua brain Ah gente, que tá legal Agora é a chance Fez do setor Que fato da sua em dignity Meu Deus, ele voltou, cara, que porra é essa, velho? Saiu daqui, né, ele não virou pra direita, ah, ele não foi pra pallet, o cara não deu o DH aquela hora, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo, vai lá? Caralho, como é que eu não pego, velho? Não tô vendo nada, ah, deu bom ainda, safe, aí sim, insti, Lohan, obrigado que eu não sei se você já quer um Jog, vai lá, eu não sei se você já quer um Jog, do céu, eu vou te ver, que eu vou te ver com isso, é um joguinho, feliz, eu vou te ver com isso, eu vou te ver com ele, você vai dar de novo, eu vou te ver com ele, eu vou te ver com ele, Ah, não Não passou, velho Olha esse jogo Primeiro é chato demais jogar contra? Nada, cara Uma maneira Eu vou mexer aqui ainda Perfeita, já dá um top Claramente, alguma dica pra Huntress Vê a gente que é boa jogando, velho Segura bastante machado, tenha paciência Não tenta mirar usando machada Desde que o sobrevivente passa na sua mira Eu tenho que ver um Totten Ah, eu gosto de jogar um Tottenham meia assim com a nurse, eu sou horrível Treino, velho Vou treinar, bacana Ah, não passou Caramba, que que... Nossa Os dois blinks não passou, cara Que porra é essa O jogo tá demais Ah, é alguém ali? Sério que eu não... Tenho certeza Tá mais Tem uma olhada lá naquele girador Que eu tenho esse trigém maneiro aqui Ah! 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 Ah, velho. Comecy some ofbolts A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O O BACANA ESTÁ NO CHÃO Mas a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ui Se pega essa menina tava morta Porque ela tava no canto do mapa Para aquele gen Ainda tem meu 3 gen Tem Ainda tem meu 3 gen Tem meu 4 gen E aí E aí E aí E aí E aí No gancho, curando, ó Tem a mina que tira, ó Vou dar uma blink... Vou puxar só um blink mesmo, ó Pra não perder a mina Aí a fada O que é que eu trouxe? É É É É É É São Os 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 Ah! Por favor! Você acertou e ela não caiu. Esse jogo é muito bom. Bacana! Como é que ela não está aqui? Ah! Ah! Você quer andar com a Hatch? Não? Ah! Então é isso... Ah! 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 Achei! 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 Achei!